Em abril eu estou levando um outro grupo de pessoas, a Israel, você escreve, o Gabriel bota aí, é, Gabriel Barcaí não, Gabriel bota aí, entrou aí ó. Ah Gabriel, você é maravilhoso. É só participar, pra participar você clica, entra e tem todas as instruções, você coloca o seu nome e o seu melhor e-mail, e tem que ser verdadeiro, é claro, e você chega lá, entra, inscreva-se agora, aí você vai cair no ambiente e... Você tem que avisar que não é um robô. Que não é um robô. É, porque o pessoal fica fazendo robôzinho, aí você tem essa brincadeira aí, o que é ponte? Aí você verifica e olha, porque robô não sabe fazer isso, né? É, né? Não, não sabe. Aí começa agora o roteiro, clicou lá, entrou, colocou o e-mail, né? Entrou do ambiente, tem o telefone, o e-mail do Advir Turismo, ok? Pra você entrar em contato, tem um vídeo já... E tem o roteiro inicial também, né? O roteiro tá em azul, você é só clicar. Dá pra abrir? Dá. A gente sai de São Paulo pra Londres. De 5 de abril a 4 de abril. Aí, Tel Aviv, eu vou estar esperando a moçada lá, levá-los pra Giafo. E aí de lá, Cesaréia Marítima, Monte Carmelo, Vila de Nazaré, Cidade de Nazaré, Monte da Precipitação. Eu vou pregando em cada um desses pontos, se Deus quiser. Aí chegamos na Galiléia. Tem mais uma pregação aí que eu não estou nem posto, geralmente é na descida. Quando se avista o Mar da Galiléia, eu desço lá de novo e prego outra vez. Isso é um dia carregado de muita palavra. Aí no dia seguinte, ó, travessia do Mar da Galiléia no barco, pregações em Cafarnaum, lugar da multiplicação dos pães e peixes, visita Magdala, que se tornou um must, impossível de não se ir. Aí no dia seguinte a gente vai pro Megiddo, pro Vale de Jezuel, é um caminho de volta, pra Megiddo. Lá em Megiddo eu vou falar sobre as profecias relativas às últimas coisas. Lá em Megiddo, que é o lugar do Armagedon, Armegiddo. Então, conversaremos lá, iremos a Betian, que é uma cidade, uma das dez cidades, ou das decápolis mais lindas daquela região. É uma éfeso de ruínas lindas e bem preservadas. Vamos a Jericó. Vou pregar lá no manancial de Elias e teremos a visita panorâmica do Monte da Tentação. Nas últimas vezes eu não fui aí no Monte da Tentação, mas nessa próxima eu quero ir e pregar lá. Já preguei muitas vezes aí. Aí a gente chega em Jerusalém, a vista cidade de cima, tem a ceia do Senhor no Monte Escopos, no Monte das Oliveiras, ao lado do Monte das Oliveiras é a mesma visão. E aí a gente segue, a viagem é rica, pode acelerar. Aí tem. Aí Jerusalém, meu amigo, é muita coisa. Depois a gente vai também ao deserto da Judéia, ao Mar Morto, a Massada, aos manuscritos do Mar Morto, em todos esses lugares eu vou falando. Você vai voltar com a mente cheia de um bocado de coisas. E aí no dia seguinte tem Belém. Dessa vez eu quero fazer uma palavra na Gruta de São Jerônimo sobre a Vulgata Latina e sobre a construção do Cânon Sagrado. Também vamos à Casa de Caifás, no Monte Sião. E eu quero pregar dessa vez em Alcedama, o lugar onde Judas se suicidou. E falar sobre Judas e o suicídio de Judas. Bem como pregar no Vale de Inô, onde Manassés imolava os seus filhos, a Moloque. Lembra de Manassés, brother? E aí tem o culto final da ceia do Senhor no Jardim da Tumba. Isso aí é uma coisa rápida porque sempre acontece mais, rola mais do que está agendado. E é para isso que eu estou convidando você a vir, tá bom? Escreva, escreva, não, ligue, telefone agora para a Diviria. É, liga lá. Para você não ficar de fora, que vai bombar. Então vamos logo. Já está 25% sem anunciar? Se Deus quiser. Então chegue logo. Amém. Quando eu fui saber como estava, já havia oito pagos, depois no dia seguinte, outros dois, depois foi entrando o lugar, o ônibus tem lugar para 50 pessoas. 48. Então se você bota 15 pessoas, você já ocupou um pedaço do ônibus expressivo. Já está legal. Não é? É. Daqui a pouco tem 20. Aí eu já estou com 40% do ônibus praticamente. Sim, cara. 40 e 38. Então corra, porque lota, entendeu? E aí? Aí, man the truth.